Depois que eu comecei a me aprofundar bastante sobre Kimetsu, uma das coisas que me deixou mais em dúvida, se era possível um Onir ter filhos. E bom, a gente viu durante a obra toda que não aconteceu nenhum caso de um Onir ter filho, né? O caso mais próximo era no caso da Daki e do Giotaro, que eles eram irmãos, e eles tinham uma relação boa. Até porque Onir são criaturas que só pensam literalmente em comer carne e não ligam com sentimentos, e geralmente a maioria dos Onir normais, né, eles são selvagens. São poucos Onir que eles conseguem raciocinar igual a gente, como por exemplo os dois superiores, os dois inferiores e alguns Onir normais, né? Sendo que a maioria dos Onir são selvagens. Bom, nisso a gente pode concluir que não era, sei lá, não era possível Onir engravidar e tal, até porque eles não tem relação com outros Onir, né? Basicamente eles se odeiam e odeia também os humanos. Bom, basicamente o Anima Nerd, né, que é um canal aqui no YouTube, ele lançou um vídeo que, cara, basicamente tirou a minha dúvida. Porque, tipo, é uma dúvida que eu tinha bastante tempo, se Onir era possível ter filhos ou não. Eu cheguei até a perguntar o Otaguchi, né, que é um YouTuber focado em que método. Ele falou pra mim que não sabia responder essa minha pergunta. Mas o Anima Nerd, né, ele fez um vídeo que, cara, basicamente, ele não respondeu essa pergunta, né, mas as informações que ele soltou nesse vídeo, deu pra eu tirar uma conclusão a respeito disso. Bom, o vídeo que ele lançou foi basicamente o que os Lua Superiores pensavam sobre os outros Lua Superiores. E, bom, na parte que tem o Doma, né, o que é que o Doma pensa sobre a Daki, ele fala uma coisa bem interessante que dá pra gente tirar uma conclusão. Basicamente o que o Doma pensa sobre a Daki abre atas. Ele geralmente flerta com ela e já pediu bastante vezes pra transar com ela. Ele pensa em absorver ela enquanto faz sexo, mas isso ia arruinar a sua amizade com o Gyotaro. Então ele não fez isso. Então, galera, já é bizarro pra caralho esse lance do Doma, né, querer ter relações com o Oni. E também é estranho dele querer absorver ela enquanto tá fazendo o ato. Bom, eu sei que, tipo, isso não tem muito nada a ver, né, mas a gente pode ligar umas coisas com outras, né. Basicamente, se os Onis, né, segundo o Doma, né, se ele sente vontade de transar com a Daki, então basicamente ele ainda sente esse lance do prazer e tal. E, bom, o que a gente pode concluir? O sexo, o instinto da gente de querer fazer sexo, essas coisas, no instinto lá no fundo mesmo é pra querer reproduzir. Eu sei que, basicamente, hoje em dia ninguém pensa em reproduzir. Na verdade, reproduzir é uma coisa que a gente pensa em relação a isso. Mas lá no nosso instinto, lá no fundo mesmo, assim, quando a gente se atrai por alguma garota ou um garoto se atrai por um cara, eles querem ter relação, na verdade é esse instinto lá no fundo dele querendo esse lance de reproduzir. Então, basicamente, o que a gente pode dizer? Se os Onis também tem esse instinto, então, basicamente, eles também podem se reproduzir. Aí você me pergunta... Mas, Davi, por que a gente não teve nenhum caso de um Oni que teve filho durante a obra toda? Bom, o caso é simples. Porque, basicamente, também a Altura não quis, né, acho que ela não pensou sobre isso. E, bom, pelo próprio Doma de novo, né, a gente pode tirar essa informação aqui, tipo, na luta dele contra o Shinobu, o Shinobu aplicou um veneno contra ele, né. E nisso, durante a batalha, ele foi se adaptando a esse veneno e ele conseguiu resistir a ele, né, que era o veneno, no caso, que tava na espada da Shinobu, não o veneno que tava no corpo dela. Então, basicamente, se ele consegue extrair veneno, o líquido que é venenoso, basicamente, os Onis, eles conseguem extrair o líquido que sai da gente, né. Eu não quero ainda entrar em detalhes, porque eu não quero que o meu vídeo seja desmoralizado. Mas, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, é, é, se no caso, se ele tivesse, se o Doma tivesse relação com o caso, no caso, não, ele teve, né, com a Daki. Então, no caso, quando a Daki teve relação com ele, ela, basicamente, só fez, é, tipo, é, absorver, tá ligado, pra impedir que ela engravidasse. Eu sei que pode parecer isso bizarro, tal, até esse tema do vídeo. Mas, cara, uma coisa que tava me deixando com dúvida, até porque tem uns Onis que tem a fisionomia normal de humano, né, já tem uns Onis que são bizarros pra caralho, né. Nada a ver. Mas, enfim, bom, o que a gente pode concluir é que, sim, os Onis, eles podem engravidar, mas só se engravida se eles quiserem, né. Não que eles, não que seja algo impossível, mas sim, rapaziada, é possível, sim, com essas informações. Bom, basicamente, isso aqui é uma teoria minha, isso aqui não é nada confirmado. Bom, agora eu quero saber de vocês, se vocês realmente acham que isso é possível, eu vou viajar aí demais. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo sua opinião em relação a essa teoria minha bizarra, e se você é novo aí, quiser ver mais coisa bizarra, teoria, se inscreve aqui no canal. E é isso, valeu, falou e até a próxima.